Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que é que com você debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito Vicente Cavalho, sempre daquela forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Hoje eu vou conversar com o Wagner, o José Wagner Cabral, que falar assim ninguém sabe quem é, mas é o DJ Cabral, que está aqui mais uma vez comigo, mais um carnaval, mais um final de ano e a gente está aqui para renovar os assuntos aí relativos a essa sua atividade como produtor cultural. Em primeiro lugar, obrigado mais uma vez pela presença, parabéns por tudo aí que você tem feito como sempre. Obrigado você, Valdir, mais uma vez aqui no teu programa, programa que tem bastante audiência, que fortalece nós que somos da cidade, que fazemos um trabalho e eu estou aqui para te ajudar a fazer esse programa e também trazer as informações do que a gente está preparando para o carnaval de 2019. O que dá para esperar já, Cabral, já entrando nesse assunto que já está todo mundo esquentando o tamborim? Esse ano o carnaval vai ser em março, dia 5 de março, vai ser uma temporada longa, graças a Deus os nossos comerciantes vão conseguir trabalhar bastante tempo aí e nós estamos preparando o carnaval assim como o ano passado, um carnaval com seriedade, com responsabilidade e principalmente com a ação social. O ano passado nós fizemos uma ação social, deu certo, foi positiva. Esse ano o bloco volta a fazer esse tipo de trabalho e principalmente trabalhando com o poder público, a parte documental, a parte de responsabilidade. As pessoas achavam que fazer um bloco de carnaval é só colocar um carro de som na rua e levar todo mundo para a rua. Não, hoje em dia temos que ter responsabilidade, o Ministério Público está aí em cima, fica em cima da gente, pedindo a responsabilidade, porque nós trabalhamos com gente, trabalhamos com vida e a gente quer levar a diversão com responsabilidade e agora com ação social também. Essa responsabilidade que você fala é cuidar de toda a estrutura ali do evento, como você falou, não é só ligar uma caixa acústica e mandar as pessoas irem atrás, tem todo um trabalho de logística, de trânsito, segurança principalmente. É, todo um trabalho operacional de logística. A gente tem que se preocupar com a segurança, a privada e a pública, nós temos que se preocupar com a parte de saúde, se houver uma fatalidade, nós temos que ter ali pessoas habilitadas e que possam fazer um pronto socorrer de imediato, ter ambulâncias, paramédicos, enfermeiros, enfim. A parte de estrutura física, todas documentadas, a KRT de engenharia, laudo técnico. A gente sabe, Valdir, que para fazer um grande evento hoje você tem que ter todos esses documentos na mão. Porque o Ministério Público, ele fica em cima. Graças a Deus, durante esses cinco anos que o bloco foi para a rua e agora na sua sexta edição, a gente não teve nunca nenhum tipo de incidente que viesse atrapalhar o bom andamento da diversão. Mas nós temos que estar preparados para qualquer ato, tanto um incidente ou um acidente. A gente não sabe, a gente está fazendo um evento, de repente acontece um incidente ou um acidente e nós temos que estar preparados e esse lado é fundamental para que o evento saia do papel e vá ser concretizado. E o Ministério Público, o Poder Público, a Polícia Militar, a Força Tarefa, a Guarda Municipal, pede para que nós possamos documentar todo esse relatório. E colocar o bloco na rua, cumprindo as exigências do Poder Público. Você falou em segurança pública e privada, né? A pública, logicamente, você conta aí com o apoio da Polícia Militar, a Guarda Municipal, bombeiros, né? Mas você tem que ter uma segurança essa. Isso, nós temos o bloco. As pessoas pensam que é só colocar o bloco na rua, como eu falei. Nós temos responsabilidade. Então, nós temos que contratar segurança privada, de empresa legalizada pela Polícia Federal, não é pegar meia dúzia de amigos, colocar uma camiseta e falar, você é segurança. Tem que estar todos documentados, com um contrato feito, protocolado no Ministério Público, inclusive, protocolado na Polícia Militar, nos órgãos públicos da cidade. Por quê? Porque tem que ser, essa segurança tem que ser habilitada. Ela tem que estar habilitada para exercer a função. E outro detalhe, a pública, ela vai cuidar de todo o ambiente externo. O ambiente interno, nós temos que ter a privada. Infelizmente, nós temos que ter a privada fazendo a revista, acompanhando o público, cuidando daquelas pessoas mais ausaltadas, que bebeu demais, encaminhando os nossos amigos e clientes de foliões, acalmando os ânimos e também tendo prevenção, que é fundamental, de acidentes, principalmente prevenção de acidentes. O Bloco das Cabritas, você falou, já vai para o sexto ano seguido. O Bloco das Cabritas é o sexto ano, nós tivemos cinco anos na rua, 2014, 15, 16, 17 e 17. Nós tivemos o Bloco na rua. Em 2017, nós tivemos aquele efeito inédito na região, de levar mais de 90 mil pessoas. Que assustou até as autoridades. Assustou as autoridades, me assustou também, porque eu estava trabalhando para 20 mil, 30 mil pessoas no máximo, a estrutura do Bloco, ela é calculada. Então, nós estávamos trabalhando para 30 mil, de repente apareceu junto à Polícia Militar, os órgãos públicos, 90 mil, 100 mil pessoas. Eu, humildemente, falei que tinha 70. Nós ficamos preocupados, Valdir, porque assim como tinha 90 mil pessoas se divertindo, pulando, dançando, curtindo, se aparece um louco, queira fazer um atentado, algo para prejudicar, não só a imagem do Bloco, mas o bom divertimento do Fulião, isso é chato. Porque a gente está sujeito a esse tipo de situação, a acontecer esse tipo de fatalidade. E realmente as autoridades, elas ficaram preocupadas. Eu também, idealizador, organizador, presidente do Bloco, também fiquei preocupado. Em 2018, agora, nós fizemos pela primeira vez um bloco fechado, que foi muito positivo. Como que é um bloco fechado? Um ambiente fechado. A gente pegou o Guaibê, numa parceria pública-privada, a gente fez um bloco devidamente fechado, mas com liberdade de expressão. Nós tínhamos uma segurança, nós tínhamos bombeiros, nós tínhamos atendentes, as pessoas passavam pela revista, não podiam entrar com bebida alcoólica, não podiam entrar com material, garrafa, copo, enfim. Era um bloco, um espaço aberto, porém, num espaço fechado, organizado. Com venda de convite, entrada de abadá, enfim. E foi muito positivo, Valdir. Foi o primeiro evento que eu tive a oportunidade de fazer no Guaibê, nessa parceria pública-privada, junto com a BISA e junto com a Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e todas as outras secretarias, e foi positivo. E foi aí que nós aprendemos a trabalhar na parte social. Nós arrecadamos em cinco horas de evento, duas toneladas de alimento, que foi doado ao Fundo Social de Solidariedade, que foi muito positivo. A gente atendeu duas toneladas em cinco horas, é muito alimento. A gente não estava nem preparado para arrecadar todos esses alimentos. A gente fez um carnaval diferente, um carnaval fechado, porém privatizado. É difícil você falar essa palavra privatizado, mas é o que o Bloco das Cabritas vem fazendo nos últimos anos. A gente não usa verba pública, nem um real de verba pública, Valdir. Todo custo do Bloco é patrocinado por colaboradores, patrocinadores e por venda de abadá. Então, quando a gente começa a vender nosso abadá, a soma total da venda do abadá, mais a ajuda do patrocinador, paga todas as despesas que o Bloco tem de encargos. Seja a parte burocrática ou a parte de operacionalidade do Bloco. Entendi. E isso tem sido positivo. E ano passado a gente achou essa ação do Bloco de ser feito no Guaibê positivo. Esse ano, né? Que a gente já está achando 2018 ano passado. É, ano passado, esse ano. Tem dois posicionamentos aí. A molecada, a juventude que queria que fosse para a rua, mas eles não têm noção da responsabilidade. Se acontecesse uma fatalidade, um carro amassado, um imóvel público ou privado destruído, o Bloco assume essas responsabilidades. As pessoas não têm essa noção, Valdir. Acham que, ah, caramba de rua é festa. Negativo. Assim como nós temos pessoas que querem ir para se divertir, pular, brincar, ficar com a família, nós também temos uma camada pequena da sociedade que vai para destruir, para praticar delitos. Isso é prejudicial para a gente. E hoje a gente está trabalhando para um evento para 2019 inédito, junto novamente com a parceria pública-privada entre os órgãos públicos e o Bloco das Cabritas. E o Bloco das Cabritas hoje, ele saiu da informalidade, virou associação, associação recreativa, cultural, Bloco das Cabritas. O nosso CNPJ está saindo, nós temos uma diretoria ativa, eu sou idealizador, mas hoje eu sou presidente do Bloco. Nós temos vice-presidente, nós temos conselheiros fiscais, tesoureiros, secretários. Nós estamos trabalhando em conjunto para realizar em 2019 um carnaval inédito, sem uso de verba pública, com diversão, com responsabilidade e ação social. Vai contar para o telespectador do assunto cidade em primeira mão. Sim, esse ano a gente está trazendo um artista global. Eu ontem publiquei nas mídias sociais aí, já causou um furor aí para todo mundo. Eu quero saber quanto vai vender. Enfim, eu queria chamar a atenção de você jovem. Você pai, você mãe, você empresário da cidade. O Bloco das Cabritas, esse ano, vai proporcionar o maior carnaval que a região metropolitana da Baixada Santista pode ter. Um carnaval feito de pessoas sérias, de empresas sérias, junto com o poder público, junto com a ação social. E levar para você, Fulião, um carnaval como nunca foi feito. E nós estamos trazendo uma atração global. A gente está trazendo o Negro do Borel, mais seis atrações da cidade, desde o Sertanejo, Pagode, Axé, Conexão Bahia, DJs, Tinomes. Então a gente vai juntar tudo isso, trabalhar oito horas num evento, Valdir, que é oito horas de evento ininterruptos, com uma mega estrutura, toda devidamente credenciada pelo poder público. Não é só chegar lá, montar um palco, montar um trio elétrico e achar que vai levar todo mundo para a rua. E a gente está brigando aí para três eventos. Um já está certo e eu estou brigando para mais dois eventos. Provavelmente a gente vai fazer um evento. O primeiro bloco das Cabritas vai ser dia três com grupos de pagode. Um evento com artistas de nome também. Vamos falar em dia de semana, mais fácil talvez para o... O bloco das Cabritas sai no Carnaval. No domingo, no domingo de carnaval. Na terça de carnaval. Na terça de carnaval. A gente fecha o carnaval da cidade. Mas esse ano a gente está brigando por três dias de carnaval. Eu tenho dia três, domingo de carnaval, que eu possa fazer um evento. Provavelmente nós estamos tirando do papel ainda. Quando tiver tudo certo eu venho te trazer essa novidade. O dia cinco está certo, a terça de carnaval, com o Negro do Borel, com bandas de sertanejo, bandas de forró, bandas de pagode. Forró não. Forró universitário. Sertanejo universitário, porque é tudo igual. O grupo de lembaróbica, DJs, uma mega festa, um trio elétrico de 26 metros. E a atração surpresa, que é o Negro do Borel, que não deixa de ser surpresa, que eu já postei, que ele vai causar o tumulto. E é tudo muito bem organizado. E tem uma terceira atração que você está querendo... Isso. E no último dia, quem for no primeiro e no segundo dia participar do bloco, vai ganhar o terceiro dia, que é o que todo mundo quer, que é os Megatron, Robotron, enfim. A gente vai fazer, provavelmente, um dia desse na rua. A gente está negociando. Eu queria que o povo, as pessoas que estão em casa, entendessem que isso não só depende da gente, viu, Rodrigo? Depende do poder público também. Porque a gente, quando faz um evento, a gente tem que estar calçado dentro da parte de segurança. Ah, bloco tem que ser na rua. Por mim, tinha que ser na rua. Mas como a gente coloca 50 mil pessoas na rua, sem um efetivo de segurança necessário? Para você ter ideia, para que eu possa colocar um bloco com 50 mil pessoas na rua, eu tenho que ter, Valdir, o bloco tem que pagar mil seguranças. Aí você coloca mil seguranças a 150 reais. É um absurdo. Então, quem paga essa conta? É, que é pesado. Então, a gente tem que ter cautela. A gente quer fazer um carnaval inédito, incrível, maravilhoso, mas dentro das condições do bolso do nosso furião. Entendi. Entendeu? Hoje, a nossa primeira opção é o estacionamento do Guaibê. Fazer uma mega estrutura para que a cidade possa fazer um carnaval com ação social, com segurança, atendendo as necessidades do poder público e atendendo as necessidades financeiras do bloco. Porque a molecada quer que o bloco seja na rua, mas quem que paga o trio? Quem que paga a segurança? Quem que paga o bombeiro civil, que hoje é lei. Tem que ter o bombeiro civil. Quem paga a ambulância para cada 90 pessoas, você tem que ter um segurança. Se bobear, fica inviável. Fica inviável. Se a gente não usa a verba pública, alguém tem que bancar. Claro. Ah, mas em outras cidades funciona? Funciona. Para você ter uma ideia, eu estou com um abadá aqui do Bloco das Cabritas. Um abadá como esse aqui, em Salvador, é 1.500 reais, o mais barato. Para o público. O cara que queira pular atrás de um trio, o trio da Ivete, um abadá desse é 2.500 reais. Para o cara entrar atrás do trio da Ivete, vai ter que bancar 2.500 reais. Mais o hotel, mais a alimentação, mais o translado, mais a passagem aérea. Enfim, tem condições de fazer isso aqui? Não temos. Então, a gente tem que se adequar às regras, às normas, se adequar ao decreto de carnaval. Provavelmente, em janeiro, o prefeito Walter Suman, que está nos atendendo, não só ele, mas principalmente a Secretaria de Cultura, o Marcelo Nicolau, que está dando todos os nossos suportes, junto com a Secretaria de Turismo. está nos ajudando a fazer um carnaval incrível, mas a gente depende muito do decreto, porque no decreto de carnaval vem especificado o que cada banda tem que fazer, o que tem que fazer, que dia que pode sair, que dia que não pode, o que é efetivo que tem que ser utilizado. Agora, o Bloco das Cabritas, ele vai sair, ele está preparando uma mega festa no ginásio, no estacionamento do Ginásio Goibê, eu estou falando isso em primeira mão aqui no seu programa, até então a gente está travando, com uma mega atração, um super trio elétrico, eu acho que trio elétrico a cidade nunca teve na história. O trio elétrico é de 26 metros de plataforma de trio. Então, é uma plataforma. A gente está se preocupando com toda a parte estrutural, a parte de segurança, a parte de divulgação, atração, operacional, não só do bloco, mas o que o Ministério Público, o Poder Público exige também, Valdir. E ainda tem regras que você não sabe, que ainda podem surgir. A gente está fazendo o EIV, estudo de impacto de vizinhança, RIT, relatório de impacto de intrânsito. Só a documentação daí, Valdir, toda essa parte burocrática, monta um bloco na rua. Entendi. Paga um bloco para mil pessoas. As pessoas não têm essa noção. Então, eu queria falar com o Fulhão para se preparar, que a gente vai fazer algo acessível para a cidade, para a cidade. E é a primeira vez que eu estou tendo, como produtor de um evento, oportunidade de fazer um evento 100% organizado e produzido por mim no estacionamento UEB. Nunca tive essa oportunidade. A gente já conversou sobre isso em outras entrevistas, até usar uma palavra que pode parecer pesada, um desprezo. Santo de casa não faz milagre. Muitas vezes o Poder Público teve, tinha com os produtores locais. Essa relação melhorou bastante. Melhorou muito. O prefeito Walter Soman, ele é cauteloso, mas ao mesmo tempo, ele quer ver a prosperidade dos organizadores de eventos da cidade. Não é à toa, Valdir, que todas as empresas que vão executar e prestar serviço para o Bloco das Cabritas em 2019, é de Guarujá, exceto uma, que é a parte do trio elétrico, que nós não temos na nossa região. É o que não tem em Guarujá mesmo. Não tem na região. Na região. Então, todas as outras empresas, Bombeiro Civil, Ambulância, Segurança Privada, Copa, Publicidade, Lealte, Estrutura, todas as empresas são da cidade. Coletora de lixo reciclado, depois a recicladora, que vai limpar o espaço, são todas. Então, a gente está preparando um mega carnaval. A gente precisa da ajuda das pessoas que estão nos assistindo, dos jovens, principalmente. Não é fácil fazer um bloco. É complicado. É muita responsabilidade. A gente está fazendo algo inédito, acessível para o nosso público, acessível para a família, acessível para a criança, para a melhor idade, para que a gente faça um carnaval incrível e a gente possa ser, Valdir, espelho para os demais. A gente esticou tanto aqui no papo, que eu fico ouvindo você falando, com tanta empolgação desse trabalho de produção cultural que você faz, que eu até passei o comercial aqui, mas vamos puxar para depois. Eu queria que o Fábio colocasse na tela o vídeo do Bloco das Cabritas do ano passado. Não, desse ano. Que foi no Guaibê também. Já estou mudando de ano também. O pessoal reclamou um pouco, que tirou um pouco do brilho de rua, mas a gente conseguiu fazer um carnaval maravilhoso. Pode pôr, Fábio. Joga pra cima! E tá um burrito aqui, mas a pessoa tá um burrito aqui, e tá um burrito aqui, melhor ainda é pular meu povo, melhor ainda é pular meu povo. Tá um burrito aqui, mas a pessoa tá um burrito aqui, Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança a balsa, aqui se dança triste Cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste Aqui se dança a balsa, se dança triste Cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste Pra cima! Foi, foi, foi Era o brisão no meu pé, nem quero saber quem foi Foi, foi, foi Era o brisão no meu pé, nem quero saber quem foi Embalou, embalar, embalou Não para, não para, não para, não para Embalou, embalou E aí galera, tudo bem, nós somos a bola de dois Estamos aqui pra combater com vocês, nossa coisa bacana aqui As caminhas, roubando, a galera tá dormindo Chega mais, vem pra cá Embalou, embalou, embalou E dá um empurro, empurro aqui Se dança a balsa Dá um empurro, empurro aqui Se dança a balsa Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Da um empurro aqui Se dança a balsa Você se provar nesse vídeo, a dança aqui é no vídeo, tudo é show A atenção tem que passar Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Aqui se dança a balsa Aqui se dança a balsa Aqui se dança a balsa Cada um dança de um jeito Só não pare, fica triste Aqui se dança a balsa Dança a balsa Cada um dança de um jeito Cadê a minha cidade? Show! Amor e alegria todo dia CYB 815, Guarujá FM, 104,5 Aí foi a última edição do Bloco das Cabritas Fica bacana ali no Guaibê, né? Então fica fechado, fica seguro Nós tivemos alguns problemas nesse evento Que não era 100% o Bloco das Cabritas no comando A animação, o trio elétrico e as atrações era do Bloco das Cabritas A parte de atendimento, bar, era da Bisa, segurança, da Bisa Não pode faltar cerveja, né? Então, esse ano, 100% do operacional, estrutura, atrações Era do Bloco das Cabritas É aquilo que eu sei mais fazer Então eu estou fazendo parceria com inúmeras empresas Você pode ter certeza absoluta que nós vamos fazer um evento incrível Inédito por Fulião Pular, se divertir Ô Cabral, eu queria até para fazer uma homenagem até, né? Uma informação até para muita gente que ouve falar O DJ Cabral, o DJ Cabral Mas você também, para preparar esse evento no Carnaval E outros eventos que você faz também Você não fica, não está aqui só no Carnaval Vem aqui fazer Você é da cidade e outra Você emprega todo mundo da cidade E eu ainda vou mais além Durante esse período fora do Carnaval Você costuma se viajar e conhecer outros eventos Inclusive conhecendo a estrutura dos outros eventos Para aplicar aquilo que você aprende de logística lá por aqui também, né? Isso é uma coisa importante Eu chamo isso de laboratório Eu, para você ter uma ideia, para o Cabritas 2019 Eu estou trabalhando desde junho Desde junho nós estamos trabalhando para o Cabritas 2019 E hoje eu estou dando entrevista com você A equipe de arte está criando todo o layout para entrar na internet A equipe de áudio para entrar no comercial A equipe de abadá, confecção, a gente está trabalhando Eu vi que você estava o tempo todo aqui A gente está trabalhando E eu faço laboratório Ano passado eu fui para a Parada LGBT Com 3 milhões de pessoas na Paulista Quando em 2017 eu tive aquele feito inédito Eu falei, cara, eu preciso fazer um curso De grandes eventos em área aberta Coisa que eu nunca tinha feito Eu me aliei com o pessoal da Parada LGBT Eu fui até lá Aprendi a fazer evento em área aberta Com grande movimentação de público Então, a parte de primeiros socorros A parte de segurança A parte dos homens da corda Que eu via, ia para a Parada Eu via 50 caras segurando uma corda Eu falava, para que é isso, cara? Até então eu entendi Para você ter uma ideia Se aconteceu uma fatalidade, um acidente Esse 50 homens vem Abre um quadrado no meio do público Aí a corda estica, entendeu? Para prestar socorro Eu achei isso fenomenal Falei, cara, que ideia legal Nível de organização de primeiro mundo Para poder entrar a ambulância Para poder entrar o bombeiro A equipe de pronto-socorro Eu achei isso incrível Porque eu falei, eu vou empregar isso no Guarujá Porque a gente tem que estar sempre aprendendo, Valdir E eu falei, pô, se em 2017 Eu puxei 70 mil, 90 mil pessoas Em 2018 vai ser 200 E se me deixarem para a rua É 150 mil Você pode ter certeza absoluta Mas eu fico assustado também Primeiro que a gente não tem estrutura Não tem A gente tem que ser humilde A gente não tem estrutura A cidade tem potencial Mas para fazer um evento nesse porte Tem que ter um trabalho em conjunto Com milhares de pessoas De todas as secretarias do município Para que a gente consiga fazer um carnaval desse Inclusive esse ano Eu queria parabenizar A Secretaria de Cultura O novo secretário, o Marcelo Nicolau Que já está trabalhando para o Carnaval 2019 Vai ter desfile de escola de samba Na Enseada Na Praia da Enseada Na Ácria, Cubatão Inclusive a gente está pleiteando Colocar um dia o bloco ali Naquele circuito Que já vai ter toda uma estrutura Para enlandecer o Carnaval da cidade Porque a gente precisa fazer o Carnaval para o turista também A gente deve, logo nas próximas semanas Entrevistar aqui o Marcelo Nicolau Justamente para falar para isso Mas de Antimão é aquele pedaço Que fica o restaurante e o Faro Isso, a Mistral ali É a Mistral ali É legal, é para o turista A gente não pode esquecer A rua é larga ali É uma avenida A gente não pode esquecer Que muitos falam que o Carnaval tem que acabar Carnaval gera milhares de empregos no país O mundo inteiro vem para o Carnaval no Brasil O mundo inteiro vem Gera milhares de empregos E aqui na nossa cidade Não vai ser diferente A gente tem que gerar emprego Gerar turismo Gerar diversão com responsabilidade Para a nossa juventude Então você jovem Se prepare para o nosso Carnaval Você que tem acima de 14 anos Prepare seu RG Prepare a sua documentação Para você se divertir Pular o Carnaval Num bloco Seja na rua Ou seja fechado Não importa Mas com responsabilidade Respeitando as regras E as leis Principalmente Exatamente Agora a pergunta que não quer calar Quando é que começa a venda dos abadás? Então a gente está na fase de produção Esse ano Abadá está muito caro Para você ter uma ideia O povo Ah, quer abadá Um abadá como esse aqui Hoje Hoje Em São Paulo Custa 11 reais Mil abadá 11 mil reais 10 mil abadá 110 mil reais Então a gente vai Esse ano A gente vai fazer Uma cota de abadá Porque a cota do abadá É importante Que aparecem os patrocinadores Os parceiros E eu queria dar uma ideia A gente vai vender convite Convite preço bem baixinho Então os primeiros convites Os primeiros mil convites A pessoa comprou pista Vai para a área VIP Porque no Guaribê A gente vai ter três áreas Pista Área VIP E camarote Então a pessoa comprou O convite de pista Ela Os primeiros mil Vai para a área VIP Depois a gente vai fazer A área VIP Quem comprar camarote Vai ganhar o abadá Porque a gente não tem Abadá suficiente Ano passado eu fiz Três mil abadá A venda dos três mil Abadá Pagou o trio elétrico Pagou minhas atrações Pagou a segurança O bombeiro Todas as exigências Que o poder público pede Agora esse ano Como a gente está trazendo Uma atração global Que Nego do Boré É uma atração global Nós queríamos a Anitta Eu vou te abrir um coração Eu queria a Anitta No Carnaval Eu queria Mas infelizmente O cachê É inviável Para quem trabalha Com artista Sabe que No Carnaval e Réveillon É dobrado O cachê do artista O cara que cobra 100 vai para 200 Porque é o décimo terceiro O salário dele Então a gente trouxe O Nego do Boré Que vai fazer uma festa Linda Inédita A gente vai estar Postando nas mídias sociais O vídeo com ele Chamando Ele vai chamar As pessoas Para o Bloco É ele que vai chamar As nossas Amigos da imprensa Você aqui na TV A Rádio Guarujá Os amigos dos jornais impressos O Facebook Inclusive eu queria convidar você Para entrar lá no Facebook Página oficial do Bloco das Cabritas Blocos da Cabrita Cabritas Vai lá Curta a nossa página Que você vai ter todas as informações Acompanhar o andamento Obrigado Cabral Você não sabe como Esse canal é importante E vamos guardar as novidades E você Está sendo o primeiro A saber E ter o público de casa Das novidades Porque até então Estava escondendo Que ia ser no Guaibê Porque a gente está acertando A parte de documentação ainda Vai ser tudo De acordo com as regras Eu quero Santo de casa não faz milagre Eu quero ressuscitar o santo Eu quero fazer o milagre E ressuscitar E nós vamos estar aqui Sempre para ajudar a divulgar E eu queria convidar O assunto cidade Para ir fazer a cobertura Com certeza Levar os convidados Colocar no camarote Com certeza Camarote do assunto cidade Com certeza Camarote da imprensa Queria até mandar um abraço Para os nossos assessores de imprensa O Nino que está aqui no estúdio Está nos acompanhando ali Está combinado Enfim gente Olha Nos acompanhe no Facebook Valdir Obrigado Assunto cidade Obrigado Nos ajude Gente da cidade Produtor de eventos da cidade Empresas da cidade Que vai fazer com que você Pule o seu carnaval Carnaval Que você merece Obrigado Obrigado mesmo Parabéns E boa sorte Toda sua iniciativa Tá bom Obrigado Obrigado a você Pela audiência também A gente volta amanhã Com um novo assunto cidade Até logo a todos Garanta pontos positivos Para o futuro do seu filho No Colégio Alfa Guarujá Ele vai somar pontos O aprendizado é realizado Por meio do sistema positivo de ensino Salas com números limitados Garantem o total aproveitamento das aulas As atividades extras Promovem a socialização dos estudantes O Colégio Alfa Guarujá Oferece acesso ao portal educacional Onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho Confere as atividades E os eventos realizados no interior da unidade escolar E ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional E no portal O aluno encontra apoio nas pesquisas escolares Com acesso a sites seguros A vida oferece oportunidade para todos E a escola é que faz a diferença Venha conhecer o Colégio Alfa Rua Washington, número 293, no Guarujá Telefone 3355-2790 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri